Uma informação aqui galera, Daniel Silveira, caçado, inclusive André Mendonça, que era quem poderia pedir vista, votou pela caçação. O único que absolveu foi Cássio Nunes. 10 votos pela caçação, apenas um contrário. Adeus Daniel, você merece de fato perder o mandato, merece pagar pelos crimes que cometeu. Cometeu o crime segundo a procuradoria, cometeu o crime segundo a PF e segundo agora o STF. Então cumpra com o que você fez, vá para a prisão, vai ser em regime fechado o início da pena, vai ser em regime fechado. Isso não é crime de opinião e a extrema direita fica tentando inventar. Ele está sendo preso por crime de opinião, crime de opinião coisa nenhuma. Esse sujeito ameaçou ministros do STF, e ameaçou a democracia, e ameaçou o congresso. São três crimes que ele cometeu. Então esse sujeito vai pagar pelo que fez, porque ninguém está acima da lei. Você não pode usar imunidade parlamentar para cometer crime. Ainda tem essa cascata. Ele tem imunidade. Ele fala o que ele quer. Não é assim. Exatamente o que ele fez. Por que o Daniel Silveira se fudeu? Um que eu achei mais grave foi dizer, eu sei onde vocês estão, bater em gato morto não tem problema, e incitar as pessoas a de fato perseguirem os ministros. Ele praticamente ameaçou de morte o ministro. Ele ameaça os ministros. Incentivou a invasão do congresso nacional. Pediu a volta do AI-5. Mas ameaçar os caras é forte. Ele corroborou com todas aquelas manifestações antidemocráticas. No Brasil, pedir a volta da ditadura e o AI-5 é crime? É crime. Isso é crime. Isso no Brasil, você não pode criar animosidade entre poderes. Você não pode pedir a volta da ditadura. Porque vai que 40 caras falam, porra, beleza. Vamos nessa. Vamos lá, pega a porra das metralhadoras. Vamos entrar dentro do congresso e vamos metralhar todo mundo. É porque no Brasil, no Brasil, não tem esses caras. Ou se tem, não acontece. Mas lá fora, meu irmão, lá fora você acende um fósforo e, porra, aí, entra lá dentro e dá meia dúzia de tiro. Aconteceu nos Estados Unidos, né? O Trump, com essa narrativa da liberdade absoluta, acabou incitando as pessoas a cometerem um ato de invadir. Aconteceu, porra, teve duas, dois mortos. Aqui no Brasil, o Bolsonaro tá criando esse tipo de ambiente. Tá óbvio. Porra, os caras vão usar a Lei Rouanet agora pra comprar arma. Pra Lei Rouanet, pra lançar projetos voltados à arma. Não, é a Lei Rouanet, que na verdade é pra escrever um livro sobre arma. Não, não só isso. É um bilhão de reais pra vários projetos. Pra vários projetos, inclusive projetos onde eles chamam que a princesa do evento vai ser uma arma de fogo. Palavras do próprio secretário André Porciúncula. Mas isso não é crime. Você pegar... Olha só que louco. Ele tá usando dinheiro público e ele tava com a camisa... Se virar lobby é crime. Ele tava com a camisa do ProArmas, que é uma empresa privada. Sim, exato. Né? Ele tá usando dinheiro público pra fomentar... Pra fazer lobby. Pra fazer lobby de arma. Pra fazer lobby e pra fomentar a venda, a compra... Mas o mais grave não é isso. O mais grave sabe o que que é? Mas assim, rapidinho. É que, assim, isso... Isso... Eu não sei se isso é crime. Porque e se fosse da maconha? Não, beleza. Sabe qual é o problema, gente? É que eu sou a favor dos dois. Não, mas a lei... A lei... Desculpa. Não, pode falar, fala, fala, fala. A lei... A lei Rouanet, desde a sua criação até anteontem, né? Pelo menos até agora. Porque a parada foi ontem. Então, até anteontem, ela era voltada pra o fomento da cultura no país. Claro. Seja ele o que for. Literatura, cinema, teatro, dança, show... Então, se fosse um livro sobre armas, não teria problema. Também não teria problema. Não teria problema. O problema é você querer direcionar o dinheiro só para projetos a favor das armas. E não é nem só para projetos sobre armas, que poderiam ser contrários ou a favor. No caso, o que também já seria um assinte. Já não deveria acontecer. Um bilhão de reais. Mas não, é um bilhão só para falar favoravelmente. E a gente não pode esquecer. Pra fazer lobby da arma. Mas isso não é cultura, de certa forma? Se você pegar um bilhão de reais e você direcionar para um tipo de projeto que o governo quer, uma narrativa que o governo quer, que é a favor da arma, isso sim é guerra cultural. Sabe aquela guerra cultural que eles ficavam falando que existia e que nunca existiu? Porque nenhum governo ficava, de fato, direcionando dinheiro só para tipos de filme que tem uma ideologia que eles querem. Isso nunca aconteceu. A gente nunca teve um governo querendo pegar a Ancine, tirar a Ancine do Rio de Janeiro e levar para Brasília, para poder cercear os tipos de filme que vão ser patrocinados. Aliás, eu participei disso. Eles querem mexer no conteúdo. Isso sim é censura. Censura financeira. É uma maneira de você direcionar o dinheiro do Estado para um tipo de narrativa que a contrária não é admitida. Isso é censurar. Isso é guerra cultural. Eles, de fato, o governo que, de fato, censura e faz guerra é esse. Nunca teve isso. Os caras querem pegar a Ancine, querem pegar a Lei Rouanet e... Sem contar que há nove dias atrás, Guga, o Bolsonaro vetou por completo a Lei Paulo Gustavo. Era isso que eu ia falar. Que dava três bilhões para a classe artística, para a cultura e etc e tal. Para fomentar projetos. Para fomentar a cultura. Ou seja, ele veta os três bilhões e agora pega um bilhão desse... E faz guerra cultural. E faz uma guerra cultural. Porque, cara, a gente está vivendo um momento que... Tudo bem que um gosta de arma, outro... Mas, cara, a gente está vivendo um momento de violência no país e a gente está assistindo a barbárie total. E quando a gente deveria estar falando sobre cultura, defendendo o país para que o país tivesse mais cultura, para que o país pudesse respirar mais, dar mais oportunidade para artistas que estão iniciando grupos de teatro, para o cara que quer escrever o livro dele pela primeira vez, para o cara que quer fazer o curta-metragem dele, ou para o cara que sonha em fazer um podcast, entendeu? E um dia se tornar o flow e o caramba e precisa de uma grana. Não. Não tem essa grana. De repente, veta-se um projeto inteiro que, porra, é um ataque contra a cultura do país inteiro. E aí, nove dias depois, anuncia um bilhão de reais. Mas, sendo que na própria coletiva, quando ele vetou a lei, a lei Paulo Gustavo, que, aliás, eu sou coautor da lei, quando ele vetou, ele falou, nós não temos esse dinheiro. E agora aparece um bilhão de reais para incentivar vários projetos ligados à arma. Isso, no mínimo, cara, é uma coisa que, porra, nesse momento não dá para você, porra, aceitar isso. Tá.